Eu tava pra ver tua frustração, cara, naquele vídeo que você faz na cama do hospital, tava dando até agonia, tua frustração ali, cara. Imagina, você fez tudo certo, 50 dias antes, trouxe gente pro Cazaquistão, tudo que tinha que fazer tu fez, né cara? Mas são aquelas coisas do mundo da luta, né Borrachinha? Não tem como controlar, né cara? Não dá, não dá, velho. Eu tentei de possível e impossível, Alonso, eu fiz tudo, 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 porque eu queria muito essa luta, sabia a importância. Todo mundo, cara, não só eu, acho que todo mundo tava nessa vontade, eles tavam vendo a minha vontade, tamanha vontade que eles começaram a tentar junto, né? Eles me chamaram, os treinadores aqui, todos os treinadores, o Kelson, o Marcos, pô Borrachinha, você não precisa provar nada pra ninguém, a gente já sabe o quão resiliente você é, entendeu? Cara, também a gente não quer que isso, tipo, sabe? Ótimo, vai entrar prejudicado, vai dar um óleo pro cara, agora falando da luta em si, assim, Borrachinha, entendeu? Mas aí eu falei pra eles, cara, obrigado, obrigado pela consideração, mas eu quero essa luta porque são 15 minutos, são três rounds e cinco, eu acho que, entendeu? Eu tava pensando, tipo assim, mesmo se, ah, não tiver conversos mais ou menos ali, 50%, 80%, pô, vamos tentar, entendeu? Eu tava disposto, mas aí, aí o médico no outro dia falou, olha, a gente vai ter que ir reba e a terceira cirurgia, pô, aí... Agora eu te pergunto, Borrachinha, você, tendo visto a luta dele com o Usman, tu acha que se teu braço ali tivesse 50%, tu teria vencido essa luta, se tivesse entrado? Ó, é difícil falar, né, é assim, o que que poderia ter acontecido, mas vou te falar bem treinado, igual, é, sabe, sem problemas, poxa, cara, ele não bota, ele pode até botar pra baixo, porque ele faz uma força de maluco, né, a gente viu que ele faz a força de maluco a ponto de, de não ter gás mais, assim, pra render aquilo ali no segundo e no terceiro, então, dá pra botar pra baixo? Até dá, porque ele faz muita força, mas a qual custo? É isso que é a questão, né, a gente sabe, pô, a gente tá aí lutando há bastante tempo, ninguém faz essa força de maluco porque sabe que vai ter mais 70% da luta depois, dois rounds, ou se for disputa de cinturão, mais quatro rounds, ele tá um pouco inexperiente nisso, entendeu, ele tá fazendo muita força, tentando acabar com a luta ali, se a luta não acabar, ele vai ficar vendido, então, assim, o Usman não teve o tempo... não teve o tempo necessário ali, que deveria, né, mínimo, e mais leve, mais leve do que eu estaria ali, na luta com ele, então, é... eu definitivamente não acredito que ele teria se dado bem contra mim. Aposta o quê? Que você teria vencido por nocaute? Eu acho que ele ia acabar sendo nocauteado, eu acho que ele ia acabar sendo nocauteado porque ele ia fazer uma força, talvez ele ganharia o primeiro round, eu acho que ele tem uma chance de ganhar o primeiro round, também tem uma chance de que ele não consiga botar pra baixo e já desista no início, veja que é muito mais pesado, tem que fazer mais força ainda, talvez se a gente lutar no futuro, ele vai estar um pouco mais consciente, fazer menos força, mas se fosse ali naquela luta, no segundo round, ele ia ficar. Ele ia ficar.